Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar um vlog de domingo com Bruna, Kevin e Matheus, meus primos E galera, meu canal vai estar na descrição aí, o nome é Kevin Jogos, passa lá, deixa o seu like e se inscreve lá Ah gente, não se esqueça de se inscrever no meu canal que está chegando, é ser inscrito e dar o seu like A gente está aqui na casa da nossa avó, vou dar um pouquinho aí para vocês verem Bom gente, a gente e minha mãe agora, a gente vai para casa, lá na outra casa, olha o estado de Nina Nina, ela está dormindo gente, olha como ela é fofa para dormir Bora mãe, dá oi, dá oi minha cute cute Gente, se caso aconteceu, ficar com o céu assim, muito se escondendo de vocês, é porque eu vou andar com ele na rua Já peguei a chave, peguei o meu sapato para eu levar para lá Peguei a chave, agora vou sair para essa casa e ir para a outra E lá gente, eu vou mostrar o meu quarto, onde vai ser o meu quarto e também o meu banheiro Vou levar a água, gente, que ela ainda é alfinhada, que a gente tem que fazer Quando chegar lá, eu posto lá para vocês, que eu estou aqui na minha filha Olha, eu não sei se inscrever no canal já, porque o nosso canal está chegando a 98 Não, a 100 está com a 90 Tá com a 90 Eu tenho um momento cond ofertion A 90 Adriana, no próximo E aí Vipi É isso Chega Vipi Não é muito bom Gente, tá bom É isso que eu vou fazer com uma coisa É isso que eu vou fazer Chega 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 Gente Aqui tá gostado não, para que nem se bateu Baratinho Olha como que é A minha bicicleta Aqui gente, eu vou mostrar meu banheiro para vocês Aqui Esse é o meu banheiro Ainda não tá Arrumadinho ainda como eu quero Gente, não deu para eu postar um Aqui gente, é a rua Não vou mostrar muito não E gente, também não dá para eu mostrar o quarto Porque tem um rebanho de coisa na frente da porta Então não tem como tirar E eu vou gravar bastante vídeo com minha prima que mora ali Andressa Olha gente É... Eu sou escada Eu não gosto mais... Foi isso nosso dominguinho Dominguinho Que a gente fez nesse dominguinho 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 Ah, Nina Fala pra eles Se inscreveu no canal, Nina Fala, Nina Se inscreveu no canal, pessoal E aí